O ArcLine XP tem uma forma de nós atribuirmos materiais, por exemplo, ao refestimento de uma parede, utilizando alturas completamente distintas e desta forma obtermos efeitos completamente diferentes, tudo na mesma parede. Porquê que isto lhe interessa? Porque existem situações em que nós queremos modificar o material numa determinada parede, portanto, revestindo a parede com um determinado material até uma altura, depois daí com outra altura completamente diferente, eventualmente com uma segunda, uma terceira, seja o que for. Então aquilo que eu vou fazer aqui, eu tenho aqui uma cozinha de um projeto, uma cozinha extremamente pequena, uma cozinha quase corredor, e o que eu quero é colocar revestimentos cerâmicos até uma determinada altura e depois daí para cima colocar outro revestimento de cerâmico completamente diferente ou até nem colocar qualquer tipo de revestimento de cerâmico. Então como é que eu vou fazer essa situação? Eu vou começar por uma das paredes, portanto, será esta parede lateral. Eu começo por verificar qual é que é a parede exterior, portanto, que está assinalada com uma linha a cheio, portanto, esta é a linha da parede principal, para eu poder identificar qual é das camadas que eu vou trabalhar. Vou às propriedades, aqui está ela então, a linha assinalada, portanto, é esta que está aqui por baixo. Vou editar paredes compostas e essa camada aparece-me assinalada aqui, portanto, é esta camada que eu quero alterar. Portanto, eu posso alterar uma das três camadas, se assim que é. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar a camada em questão e, de seguida, vou clicar neste ícone que é que está, portanto, com as cores azul, amarelo e vermelho que diz corte a camada de preenchimento. Portanto, eu vou selecionar esta opção e ele, neste momento, tem este aspecto que aqui está, portanto, isto é a nossa parede, portanto, um preview, digamos assim, da nossa parede e o que eu vou fazer é adicionar um novo material a esta parede, portanto, adicionar um corte nesta camada. Portanto, vou fazer inserir de novo. Ele começa aqui por indicar o índice, portanto, é o primeiro dos materiais. Temos aqui a elevação, que está a 0 metros e a altura da fatia. Portanto, vamos colocar o 1,10 metros, ou seja, depois, na realidade, vai ser 1 metro e posso escolher o material para esta camada, portanto, vim daqui a materiais, vou aqui a telha e escolho, por exemplo, este, vamos colocar aqui um mais escuro, que é que isto está, vou fazer este, ok, e aqui me aparece, então, até esta altura, vamos ter este material e daqui para cima vamos manter o robô branco. Vamos, por absurdo, colocar um novo material. Portanto, vou fazer aqui, inserir um novo, cá está, a elevação começa a 1,10, portanto, que é onde acabou o anterior e a altura da fatia, neste momento, está em 1,1. Vamos pôr em 0,1, portanto, uma pequena faixa ali, escolhemos um material, ou, por exemplo, escolher este que é que está, é alumínio, portanto, não interessa para efeitos de exercício. Então, vamos mantê-lo e agora, se eu quiser, posso ainda introduzir quantas fatias mais eu quiser, portanto, vou pôr aqui mais uma, portanto, temos aqui 1,10 de soma, tendo em conta que 10 centímetros que aqui estão abaixo do nível do sol, portanto, temos aqui 1,10, portanto, vamos pôr aqui 0,9 e vamos escolher um material para colocar naquele espaço, portanto, aqui um material interior, este aqui, faço ok e aqui está, então, ele colocado no devido lugar e se eu fizer ok, ok e ok novamente, aqui está, então, a nossa parede com o revestimento exatamente conforme eu pretendia. Portanto, recapitulando, vamos selecionar a parede, vamos às propriedades, vamos às camadas compostas, vamos à camada em que está, portanto, que será esta que é que está e atribuímos as elevações, portanto, e as alturas das faixas, 1,1, 0,1 e 0,9, os respectivos materiais e assim temos esta parede com esta forma. Agora, posso fazer a mesma coisa, a esta parede e a esta. Apenas temos um problema, é que no caso destas duas paredes, elas são paredes contínuas, ou seja, se eu fizer isso numa camada, ele vai fazer toda a camada e toda a extensão, não só na cozinha, como também neste hall de entrada e neste hall que é que está, portanto, de acesso a este apartamento. Portanto, o que eu vou ter que fazer é subdividir a parede, neste caso, pelo menos em duas. Então, vou aqui clicar sobre a linha que define a minha parede e faço inserir um ponto final e venho aqui e coloco, por exemplo, o ponto final aqui. Portanto, a partir deste momento, esta parede e esta são totalmente independentes, portanto, o que eu tenho que fazer agora é selecionar esta parede. Reparem, a linha está do lado baixo, portanto, assim de mais setas, portanto, eu vou aqui, vou editar paredes compostas e agora já não vou a esta camada, mas vou ao lado contrário, porque senão estava a fazer a alteração desta camada, portanto, de uma camada da parede que está do lado fora. Portanto, agora venho aqui, vou inserir, posso logo inserir 3, aqui vou pôr 1.1, aqui 0.1 e aqui 0.9 e vou aqui, aos materiais, alterar cada um deles, vamos ver se ainda não me lembro quais eram, eu penso que não, acho que este aqui está errado, mas não faz mal. Isto é apenas para fazer efeitos explicativos, acho que já sei qual era o que estava aqui, é este arquitecto granito, faço ok, ok e ok e cá está a parede, mas a parede tem que estar a outro nível e aqui está, então, a mesma coisa feita à parede que está do lado contrário. Portanto, desta forma, podia fazer a mesma coisa na parede seguinte, portanto, esta aqui é que está, tinha que a subdividir, portanto, faço inserir um ponto final e colocá-lo aqui, por exemplo. Atenção que ele não vai afetar nada do que está do lado lá, porquê? Porque a parede lá continua a ser contínua, portanto, ele alterou outra vez aqui a localização dos objetos, mudou-os de nível, faço lá saber porquê. E agora só tenho que fazer exatamente o mesmo processo, portanto, vamos vir aqui, neste caso será esta camada, vamos inserir o novo três vezes, 1.1, 0.1, 0.9 e os restantes materiais, são de atribuir os materiais 1 a 1 para aquele espaço de vestimento, ok, ok e ok. Eu penso que revesti ao contrário, portanto, vamos aqui espelhar as camadas, exatamente e agora, conforme podem ver, elas já estão colocadas, portanto, da forma correta, portanto, e temos três materiais na mesma parede, que era o que pretendíamos, portanto, com este tipo de situação. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um goste no final deste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos na Ibercard. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.